Então, eu tive a ideia que eu tô gravando um vídeo rápido Rápido, rápido Meu irmão, ele tipo inventou um meme que se fosse postado Isso já teria virado meme Então eu vou mostrar agora Vou dar aquela risada Não, aquela lá Qual? Tô brincando, gente Isso não é nada Ele fazia um meme Um meme, peraí Olha, você não me mostra Só filmando mesmo Ele fica calado Ouçam esse barulho Ouçam esse barulho Um Três E dois E Já Barulho de que? Barulho de que? Estado de bosta Tá até legal, mano Tá até que bosta, né? Tá bagunçado Então vamos tirar esse boné porque tá coçando pra caramba, né? Ou melhor pôr ou não pôr Não sei Melhor pôr ou não pôr ou não pôr? Não sei Melhor pôr ou não pôr? Eu vou fazer assim Se vocês quiserem aqui com boné ou sem boné Galera Eu tive a ideia Vamos mostrar aqui Meu quarto Meu quarto é maravilhoso, tá gente? Tem um fio aqui assim Deixa eu arrumar essa bosta Meu lugar pra fazer a Minha cama Mano, olha o estado da minha cama É porque ela tava muito mais arrumada, tá? Aqui é o meu armário Olha, galera Tá vendo esse daqui? Meu Deus, olha o tamanho desse shampoo que você usa Não É, sabe aquelas bolinhas Eu tinha umas bolinhas Umas bolinhas no meu corpo Alergia A mulher passou esse creme pra me passar no meu corpo Olha o tamanho disso Era pra me passar isso no meu corpo de criança Meu Deus, meu Deus Também tem o meu Rexona Que não pode faltar, né? Rexona nunca pode faltar Gel O nome aqui é Gelcola Gelcola Gelbos E eu vou mostrar a minha pomada pro meu cabelo Nossa, uma pomada feia Essa é a pomada Eu vou mostrar a cor dela A cor dela Deixa eu apoiar o celular aqui Meu Deus Meu Deus Vocês quase caíram, gente Vamos mostrar aqui Vamos ocupar espaço, né? Então vamos afastar aqui umas coisas Mostrar a cor da minha pomada Rexona Isso aí vai ficar meio ruim Parece um teto aqui Mas é a parte de cima do meu armário Rexona Pré Fecha Gel Gel Olha a cor do gel É branco Meu cofrinho Gente, o gel vai explodir um iPhone E vai passar as coisas de fio no cabelo dele Olha aí, galera Esse daqui é o meu creme Já tá quase acabando Minha escova Minha outra escova E tem mais duas Essa daqui é a pior Tem essa que eu adoro Também tem o meu diário De um banana Meu livro do Minecraft Meu livro do Minecraft Tem o livro do Resende O livro 1 e o 2 do Resende Tem um monte de livro aqui Tem até a Bíblia aqui É verdade Tem o que tem a Bíblia aqui Meu pai comprou pra mim Ele disse na época Que eu tô precisando Vou ler mais a Bíblia E aqui tem meus brinquedos Aqui tem o Aqui tem o O Mini Qual o nome desse O Mini Buzz Lightyear E o pai dele Enorme Aqui tem o O Qual o nome Aquele lá que tem a cauda na minha bota É que eu faço bagulhar E aqui tem os meus brinquedos Mais, né Legais Tem o carinha sem perna Tem um Um cara em cima de um elefante E assim dá pra ver todo o meu armário, né Fica bagulho A minha escova caiu Vamos mostrar aqui agora O meu armário Meu armário O meu armário E do meu irmão Que tem a coleção de toalha da minha mãe Não, esse é meu armário também, ó Não, é nosso armário Aqui também tem Os jogos Mágica Eu ganhei um repetido Ah não, é a cara Olha, uma bolinha Que o Miguel esqueceu de ping-pong Olha, galera E aqui tem os livros, né Aqui minha roupa Minhas roupas mesmo As roupas minhas e as dos meus irmãos E lá em cima tem uns negócios Que eu nem sei o que tem lá E aqui agora O pior O pior Cama de todas E o pior Estante de todas Não tem nada Não tem nada Aqui tem uma Olha só Vocês vão rir muito disso, mano Olha aqui, velho Olha aqui Eu vou tentar aproximar Pra você ir ler Meu anjinho Eu vou ler Eu vou ler E se vocês não conseguiram ler É porque eu vou falar agora Tá escrito Vem aqui, ó Meu anjinho E tem um bebê aqui É, porque meu irmão já é um bebê, né Então esse daqui Vai ter que ficar guardado pra sempre Então vamos lá Aqui tem meu ventilador Tá ligado Não sei porquê Vamos abrir aqui Era pra de ligar Não pra ligar Então vamos lá E tem meus brinquedos Vamos entrar lá dentro Isso daqui é uma bolinha de brinquedo Pra quem não conhece Mano, olha a minha boca, velho Tá meio Tá meio Tá meio Parece que eu bastei batom, né Só que não, gente Minha mãe Ela passou um Um trenzinho na minha boca Não sei se era batom de cacau Mais ágil pra caramba Tô na agulhinha aqui na minha Meu Deus do céu Tô com a agulhinha E aqui não pode faltar Nenhuma coisa Tem que ter alguma coisinha de jogo, né Olha aqui Ele tem um O nome dele A inicial Ah, que tem um cheiro ruim ainda E pode ter esse carinho Mas não tem que ter Tem que ter um parceiro Tem que ter o Mario, né Tem que ter o Mario Olha ali M de Mario Ah, eu durmo com esses dois, ó Deixa eu ver o que eu posso mostrar aqui pra vocês Ah, eu vou mostrar um pouco do kit Do kit de mágica, né Fica aqui Pra que eu quero mostrar, né Então vamos lá Agora eu mostro meus desenhos Vamos lá Tirar o boné, né Não Não quero Não é bom tirar o boné Acho que é uma árvore lá em cima Então vamos aqui Tirar A tampa, né A tampa é assim, ó gente E olha aqui, ó Tem uma bolinha Outra bolinha Tem um dinheiro falso Tem uma caixa de fósforo Tem uma caixa de fósforo, ó Olha galera Vocês devem achar Meu Deus, é fósforo Por enganação esse brinquedo É só o palitinho E aí eu falo bem assim Ó Gente, bora acender esse palito de fósforo Não tem fósforo Não tem fósforo Não tem fósforo A coisa mais importante da vida Eu vou pegar um palito de fósforo E rasparam Morre, morre, morre Mal criado Isso foi uma cena inapropriada De morte e violência Vamos desligar a espadinha O meu sabre de luz Então vamos lá Tem dois dados Tem o que mais aqui Vamos ver o que tem mais Vamos ver Eu não sei o que tem mais nessa bosta não Tem esse negócio Tem uma caixinha Tem um cano Deixa eu tentar organizar esse negócio Eu até me esqueci o nome disso Mas só que eu sei jogar Até hoje Olha que eu tenho meu livrinho Dos kits de mágica O livrinho de como se fazer mágica Deixa eu juntar esse negócio logo aqui Mostrar logo Porque isso não vai demorar muito E esse vídeo vai ficar muito longo Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui E quando eu pegar tudo eu volto Peguei tudo E demorou muito pra pegar isso Cartinhas Dica uma cartinha de mentira Cartinhas Gente olha o que eu consigo fazer com essas cartas Ostentação O baralho está aqui né Espera, espera Ostentação Fora do normal Quem tem cenoura come Quem não tem passa mal Tem que limpar tudo isso Eu acabei de bagunçar tudo Olha isso aqui mano Olha o que meu irmão fez É porque tem dinheiro É porque é dinheiro falso Porque se fosse de verdade Meu Deus Já ia ter gastar tudo É E aqui tem uns cones Corra com moderação Então galera Minha mãe está aqui Quer aparecer no vídeo mãe? Não, então não Tá Vamos mostrar meu carrinho Meu carrinho Meu carrinho Minha mãe já passou gente Olha outra ostentação Meu Deus Vou mostrar o leão aqui pra eles Olha o leão Deixa eu pegar o leão aqui Gente quando eu pegar o leão Volto Porque ele é muito difícil Leão top Vou mostrar meu leão aqui pra vocês Olha aqui meu leão Late pra eles Late leão Morde eles Morde eles leão Morde eles Morde eles leão Morde eles leão Morde Gente olha isso Olha outra ostentação 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 Pronto Lá vai eu de novo Catar tudo É Ai agora Acabei de descobrir Que não sou eu Que vou catar Mas esse é meu irmão E esse vídeo galera Eu acho que pode ser Encerrado por aqui Não é mesmo? Não é mesmo? Então galera Se você gostou desse vlog Se vocês quiserem mais vlogs Assim Só comenta Hashtag Ele não vai finalizar Esse vídeo Por favor Fazendo a coisa aqui O meu irmão Não vai gostar Olha gente Não Júlio Se filma aí Deixa eu ver a minha Rádio Muito interessante Isso da sua parte Né? Muito legal Disso Né? Você faz muito Você deixa todo mundo feliz Né? Filho de sua mãe E agora sim Eu vou encerrar o vídeo Galera Se você curtiu E quer mais vlogs Deixe seu like Porque se vocês quiserem Mais vlogs Dá certo Pra eles Deixa 5 likes E comenta Hashtag Mais vlog Hashtag Mais vlog E galera É nóis Falou Fui Se inscreve Compartilhe E é nóis Tchau Fui